E assim nós encerramos o 19º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e 3º Congresso Brasileiro de Saúde Suplementar. Com a certeza de que os debates, palestras e encontros que vivenciamos tanto no palco quanto fora dele, serviram para fortalecer e revigorar ainda mais o já robusto mercado de seguros brasileiros. Agradeço em nome da FENACOR a presença de todos que estiveram presentes e participaram desses momentos tão importantes para o setor. Agradecemos também a todos que trabalham diariamente como corretores de seguros ou em outras atividades relacionadas a seguros, previdência complementar, capitalização e resseguros, por construírem tijolo a tijolo as bases que sustentam essa atividade no país. Esperamos ver todos vocês dentro de dois anos para mais um encontro inesquecível em Goiânia. E para as palavras finais, eu convido ao palco o presidente do Sincor Paraná, o senhor José Antônio de Castro. E em seguida, teremos o último sorteio do carro da Zuri. Bem pessoal, obrigado por ter comparecido. Eu peço que todos os paranaenses subam aqui no palco. Diretoria do Sincor, por favor, Robert, peço que os meus colegas todos somem conosco aqui para dar um abraço fraternal a todos vocês e agradecer por vocês estarem conosco aqui fazendo esse evento. Paraná está muito feliz, muito contente com esse congresso e pela presença de todos vocês. Por favor. Depois vamos para os estandes, vamos aproveitar a feira, aproveitar o show. Bom, vamos lá. Por favor, os colegas. Peço que os colegas se alinhem e se abracem. Se alinem e se abracem. Esse abraço que nós vamos estender aqui para vocês é um abraço a todos vocês aqui no congresso. Muito obrigado e um abraço fraternal a todos vocês. Obrigado. Um beijo no coração de todos vocês e vamos agora aproveitar o sorteio. Depois vamos ver quem vai ganhar os carros e vamos para a feira e depois o show. Muito obrigado. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês. A diretoria da Caracó admirou-se ao máximo para a realização deste evento. A diretoria da Caracó admirou-se ao máximo para a realização deste evento.